O Digna completou a sua primeira década de vida. São 10 anos de muita dedicação e compromisso com a sua família. E pra comemorar, o Digna vai sortear mais de 100 mil reais em prêmios. São 5 caminhões de prêmios, 4 motos Honda Fan e um carro zero no final do ano. Mantenha suas mensalidades em dia, preencha o seu cupom e boa sorte. Digna 10 anos, tradição em cuidar da família.